A gente comprou o início do ano passado e era uma viagem para ser feita em novembro. A gente vendo vídeo dos lugares, dos parques de diversão que a gente ia. Ia ser uma viagem para Orlando, ia ser a primeira viagem internacional dele. Era um sonho das crianças, né? Então eu comprei Gramado, uma cidade muito linda que eu queria voltar, porque eu fui com eles quando eles eram muito pequenos. São quatro diárias a partir de 740 reais. Você pode parcelar no cartão de crédito em até 12 vezes sem juros. O URB, antigo até urbano, ficou popular pelas ofertas incríveis. Condições de pagamento espetaculares. Sonhos ao alcance das mãos. Será? Compra feita, é hora de planejar cada detalhe, pensar na mala e viver aquela expectativa boa até chegar o dia da tão esperada viagem. Mas para dezenas de milhares de consumidores, ao invés de cartão de embarque, só sobrou mesmo o boleto para pagar. Não teve viagem, nem aeroporto, nem mala, nada. As férias dos sonhos ficaram só no desejo. Marcamos a primeira, eles pediram para desmarcar, marcamos a segunda e daí começou o embrólio. Eles estavam com uma demanda muito grande, no hotel não tinha vaga também para o voo. E nisso eles iam enrolando, enrolando cada vez mais. E os sonhos das crianças, o nosso, iam ficando cada vez mais distante. E infelizmente, até hoje nada se resolveu e a gente não sabe a quem recorrer, como. O papel da justiça é fazer com que eles cumpram os pacotes, né? Se está vendendo, se está oferecendo um produto, esse serviço tem que ser cumprido. Ou devolvam o dinheiro. É o que diz a lei no Código de Defesa do Consumidor, mas não é o que está acontecendo. A gente tentou entrar na justiça e pedir para que a viagem acontecesse. O juiz aprovou e aí eles não cumpriram o prazo, até que o juiz autorizou um bloqueio judicial. E desde então isso foi em novembro. Então, peraí, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Então tem nove meses que o juiz já deu o parecer favorável e nada. Nada. E a gente não consegue achar dinheiro em nenhuma das contas. Isso é um indicativo que o dinheiro efetivamente está acabando. Esse advogado tem mais de 470 processos contra o URB, mas desistiu de pegar novos clientes contra a empresa. Nem liminares, nem sentenças, execuções, nada vem sendo cumprido pela empresa. Eles simplesmente não pagam. Então o consumidor fica sem saída? Infelizmente, sim. Até a justiça parece estar desistindo dos consumidores lesados. Em junho, segundo o Juizado Especial Cível da Barra da Tijuca, que no Rio de Janeiro, mandou encerrar mais de 400 processos contra o URB, já que a empresa não pagava as condenações. Os processos representavam quase 4 milhões de reais em indenizações. O URB responde hoje a mais de 100 mil ações na justiça. Só no Rio, são mais de 12 mil. A empresa fica nesse prédio de escritórios de luxo. Ocupam 4 andares. Tem funcionários, advogados, está tudo funcionando. E eles seguem vendendo pacotes na internet. Causa uma certa estranheza. Eles continuarem operando normalmente. E nos processos judiciais, eles não realizam os pagamentos das indenizações. Para o advogado Eduardo Gaziglia, a ordem de penhora dos bens da empresa foi a única maneira de fazer com que o URB pagasse algumas das condenações. Para essa empresa não perder computador, mesa, cadeira, eles acabam pagando nos processos. Mas se a conta está vazia, como é que eles acabam pagando? Pois é. A gente tem visto nos processos que eles têm dinheiro. Então, é uma coisa que a gente está conseguindo fazer em poucos casos. Não foi decretada a falência dessa empresa. Então, é uma empresa ativa que continua vendendo pacotes. E mesmo assim, os juízes estão desistindo do direito daquelas pessoas. Estão extinguindo o direito daquelas pessoas. O caso chegou até a Secretaria Nacional do Consumidor, órgão do Ministério da Justiça. É um caso sem precedentes na história da defesa do consumidor no Brasil. Ele não tem uma solução que seja uma solução rápida. E por isso temos negociado com a empresa, a partir desse termo de ajustamento de conduta, uma ferramenta em que os consumidores possam, então, se cadastrar, fazer as suas escolhas de forma de reembolso, de remarcação, seja reembolso pelo voucher ou seja pelo próprio retorno econômico financeiro. Todo mundo vai receber? Não posso te afirmar que todos vão receber, mas sim que todos têm que ter a satisfação da sua demanda. Em maio, a Senacom proibiu que o URB continuasse vendendo pacotes de datas a descoberto, ou seja, sem data fixa, daqueles que você escolhe o destino, mas só depois tenta marcar uma data lá pra frente. Mas eles continuaram vendendo outros tipos de viagens. Hoje, se você entrar no site deles, dá pra comprar pacotes escolhendo um mês, mas ainda sem ter um dia definido pra viajar. Você mudou o hiato temporal ali, né, de cumprimento, mas continua sendo a mesma coisa de antes. Então, eu acho que a Secretaria Nacional do Consumidor falhou nessa questão. Em nota, o URB disse que a plataforma proposta para fazer a negociação com os clientes credores deve entrar oficialmente em vigor a partir de outubro. Disse ainda que não está sem recursos e que nenhum bem chegou a ser expropriado para cumprir decisões judiciais e que trabalha para normalizar as operações. Mas não respondeu porque descumpre decisões judiciais e não paga as indenizações. Não é possível que uma empresa que lesa as pessoas, continue fazendo o seu trabalho naturalmente, lesando outras, é uma empresa que destrói o sonho das pessoas.